Voltamos com o programa Pós-Tacto, mostramos com o DJ XD e com Nelson Triunfo. DJ XD, o MC pode ser também o DJ? Pode, tem vários. Como funciona? O próprio KLJ é um MC, tem algumas músicas que ele já até cantou, tem o DJ do MRN, que era o Fresh, que depois foi para SP Funk. Tem outros também que eu agora não vou lembrar. O DJ1, por exemplo, tem gente que tem esse dom de poder rimar e tocar, que não foi eu também, esse dom também fugiu de mim, só fiquei como DJ. Não dançava, não cantava, eu falei, eu tenho que ficar em alguma coisa, então fiquei como DJ. E Nelson, seu cabelo black na época da ditadura te deu algum problema? Toda hora, porque os caras eu acho que não gostavam de ver eu de black power, eles queriam ver eu de terno e gravata, e eu me lembro que tinha um jornal que saía assim, precisa-se de pessoas que tenham da teleografia e boa aparência, aí eu cheguei com cabelo black lá, subi no andar, quando eu bati lá na campainha, que o cara abriu e me disse, o que é isso? Eu digo, não, vem que legal minha boa aparência, eu vi no jornal, eu já estava até empregado, eu acho. Não, não, mas não é isso aí. Então tinha esse negócio que os caras pegavam mesmo, então jamais um cara com black power ia trabalhar num escritório, trabalhar num banco, então a gente tem que se virar mesmo com outras coisas, com dança, com cântico, com arte, com artesanato, porque não tinha abertura pra você, porque era mal aparência pra eles, isso era mal demais. Mas você chegou a ter problemas com polícia? Tinha um problema desse, sempre me pararem pra abordar, pra saber quem eu era e tudo, né? Imagina, se eu fosse um bandido, eu ia andar com o cabelão do caramba, eu ia andar, era disfarçado. Eu não queria me aparecer, mas os caras tinham uma lógica burra do caramba, que vinha em cima de mim, mas era mais aquela de querer dizer que eu estava errado, mas eles é que estavam errados, estavam me interrompendo a minha liberdade, né? E, Alexandre, os DJs têm fama de chamarem muita atenção das meninas. Com você acontece isso? Aconteceu. Depois que eu engordei, aí acabou toda uma fantasia, né? To be ou não to be? É, é porque o DJ, seja num grupo de rap ou discotecando, ele vai chamar atenção. Só o DJ ruim, se o DJ for muito ruim, ele vai chamar atenção, vai criar um clima de raiva. Tira esse cara daí, por favor. Mas é, isso acontece. E, Nelson, é verdade que você ganhou o prêmio de melhor passista do carnaval? Em 92, pela primeira vez, uma rede de televisão forte do Brasil deu o prêmio a São Paulo, uma coisa que só acontecia no Rio de Janeiro, né? Então, foram o melhor porta-bandeira, melhor bateria dada por esse seu estandarte de ouro, né? E eu ganhei como o melhor passista do carnaval paulista. Que bacana. Agora nós vamos para as perguntas da nossa super plateia. A minha pergunta vai para o DJ XD, se ele acha que há muito preconceito machista no hip-hop? É, isso eu acho que com o tempo está acabando. Porque, assim, o hip-hop, ele de alguma forma também está evoluindo conforme o mundo está evoluindo. Eu acho que isso está começando até a ter debates sobre a questão do homossexual, do gay. E eu acho que isso já tem dentro do hip-hop. É que tem pessoas que têm, acho que, um medo, têm o medo da homofobia. Mas eu acho que isso existe e hoje já é debatido. Porque não adianta dentro do hip-hop, a gente que prega a questão da igualdade, de tudo, e tem preconceito. Quer dizer, a gente seria... Não, prega a inclusão e faz a exclusão. É, seria contraditório da nossa parte. Mas eu creio que, logicamente, que ainda tem, mas eu acho que vai melhorar. Minha pergunta vai para o Nelson. Gostaria de saber de você qual é a diferença entre o rap e o hip-hop. Na verdade, não tem diferença nenhuma entre rap e hip-hop. A diferença é a confusão que muita gente, às vezes, faz com isso, né? Por quê? Porque o rap é a música. A não ser que fale do rap. R-A-P-P-E-R. Que seria, no caso, o cantor de rap. R-A-P. Né? Então, porque tem o MC e tem o rap. O MC seria aquele cara que mais está ligado em todo movimento, não só no rap, mas também no DJ, no B-Boy, no grafiteiro. E o rap seria aquele cara que está mais preocupado em cantar o rap mesmo. E é um cantor de rap. Certo? Então, essa é a diferença. Mas isso aí o pessoal faz para dividir. Porque, na verdade, quando eu falo de rap, eu quero falar de rap. R-A-P. Que é a música do MC. Então, o hip-hop não tem diferença. Nós estamos falando da música e de quem canta a música do hip-hop. Então, se o cara canta rap, ele também é hip-hop. Obrigada, plateia. Bem, e a gente foi conhecer o que é uma batalha de MCs. Acompanhe aí. Olá, eu sou o Alan Cassim. E hoje estamos na Ação Educativa. E vocês vão conhecer um pouco mais da batalha de MCs. Vamos lá? Olá, eu sou o Alan Cassim. O Alan Cassim vai ficar com o sedante que eu mando aqui. É cinza. Eu tô falando, eu não sei o que eu tô dando o vento. Vamos fazer barulho pra... Baby in the summer, baby in the winter, baby in the summer, baby in the summer. Eu tô lá na filha, na cala, eu sei o que eu tô lá noito, a filha com medo. E é isso, eu não tenho compromisso. Vocês sabem que é que eu vou fazer bem o meu serviço e você não faz. Você fica me olhando no olho, mas eu vou falar que é que você é cor de um remolho, você é cor de um remolho, então você vai olhando, vai ficar vermelho. Presta atenção agora, eu vou te dar um conselho. Eu vou falar que você é uma má pessoa, eu vou falar disso e você veio passo a passo à toa. Você veio, eu disse, tu sabe dessa parada que eu vou deixando agora. Sempre suas pernas quebradas, sua perna quebrada eu vou fazendo assim, eu mando bem. Você sabe assim, você tá tipo Eminem, eu vou mandar porque você é Moloque, mas aqui eu sou de Pemini, aqui você que é o papadocque. Você sabe que aqui você vai perder, então presta atenção porque é jurar que eu que vou vencer. Você tá ligado que eu boto um pouco no jogo, vai quebrar minha perna e eu pego seu corpo todo. Você tá ligado que você falou que eu olho no olho, seu boneco, quem é o que quiser é o papi olho. Você tá ligado que eu vou manter eu proceder. Você tá ligado que aqui ninguém gosta de você, devorou. Aí tira a foto aqui do vencedor e você agora vai embora. Você é lixo e não recicla. Você tá ligado que sua rima eu tô...